Bom rapaziada, mais um dia de guerra e eu quero falar pra vocês, mano, que depois de muito tempo eu consegui achar o Odin e derrotar ele. Ele não dropou a espada dele, se bem que eu não queria a espada dele, porém ele dropou esse laço, que era o laço que eu tava buscando. E esse laço aqui, ele dá regeneração 4, se não me engano, 3, é regeneração 3. Ou seja, tá muito forte, modus long e também regen 3. E cara, eu tô com 31 de poids ups acumulado e XP acumulado eu tô com 33, porém não tem ender chest por aqui, então não vou conseguir fazer nada. E no episódio de hoje eu vou tentar fazer aqui o meu haki da observação avançado, tentar não, fazer. E vocês me deram a dica que o do Flamengo tá dropando 7 de fragmento haki. E não é 7, porque teve um que eu derrotei e dropou 8. Então, bom, muito obrigado aí pelas dicas e agora eu tô com o haki da observação avançado. E eu vou usar esse... Ah, eu não quero usar esses 30 de XP, galera. Eu precisava achar mesmo? Nossa, eu precisava achar o meu ender chest, galera. Porque eu trocava de família antes de começar a usar os meus poids up. Mas, bom, eu preciso de 60 esmeraldas e eu tinha 30 esmeraldas no meu ender chest. E aqui no meu inventário eu não vou ter 60 esmeraldas. Talvez eu vou ter... Não, tenho sim. Caraca, 60 esmeraldas no meu inventário. Nossa, eu achei que ia dar bem menos esse de esmeralda. Ah, mas já que eu tenho 60 de esmeraldas, GG, né, velho? Agora é só trocar de família. Nossa, mas é muito minério. Cara, já pensou pegar, tipo, 2 packs de esmeraldas? Aí é o meta. Se eu pegar 2 packs de esmeraldas é literalmente o meta. Tá, eu tenho que achar agora o Dimbão, galera. Já achei o Dimbão. E aí, Dimbay? Fica parado, fica parado, fica parado. Oi, meu Deus. Eu acho que ele não quer ganhar dinheiro, né, mano? Não quer vender pra mim? Já peguei aqui, galera. Nossa, uma Random Family de... Qual que eu peguei? Gorgon. Nossa. Gorgon, galera. Beleza, pelo menos eu tenho XP up. Eu upo duas vezes mais. Não é que nem a Monkey Gui, né, mas eu upo bastante. Caraca. Bom, tá GG, tá GG. Duas vezes XP a mais, tá GG. Tá, 43 level. Eu queria pegar 50 logo pra fazer, tipo, meu hacke do reimbuído. Mas eu não vou conseguir. Cara, vou aproveitar que tem um lao aqui. Meu inventário tá muito sujo. Eu vou começar a comprar algumas chaves. Até porque eu preciso de três chaves de diamante pra comprar todos os meus baús de diamante. GG. Preciso de duas chaves de esmeralda. Calma aí. Pega aqui mais. Duas chaves de esmeralda. Duas de ouro. Nossa, será que eu vou conseguir comprar tudo, galera? Mano, é muito dinheiro. Só que a maioria do meu dinheiro tá no Ender Chest. E seis de ferro, tá? Duas de ferro eu sei que eu não vou conseguir comprar seis. Eu consegui comprar apenas uma. Ah, mas não tem problema. Não, uma não, né, galera? Consegui comprar três. Cara, eu vou abrir uns nove baús, velho. Então, tem que ter alguma sorte. E eu não vou usar pra mim. Cara, eu precisava muito achar o Ender Chest, velho. Pra mudar bem a real. Porque se eu pegar uma fruta boa, eu não quero ficar andando com ela no meu inventário, tá ligado? Mas, infelizmente, eu vou ter que andar com ela no meu inventário. Já que eu não tenho nenhum Ender Chest. E minhas Lucky Blocks estão todas, todas no meu Ender Chest. Eu não peguei nenhuma pra abrir. Então, beleza, vai. Deixa eu ver. Bombe. Nossa, pelo menos tá vindo fruta... É, pelo menos tá vindo fruta ruim, né, cara? Nossa. Nossa. É, só fruta horrível de ruim. O gaso... Nossa, é. Galera, ainda bem que eu não tenho Ender Chest, mero. Pô, só fruta ruim. Vem a Yuki, né? A Yuki é boa. Eu poderia usar... Nossa, meu Deus, travei. Eu poderia usar a Yuki, né, mano? A Yuki é uma fruta muito boa. Cara, eu vou esconder, então, pelo menos as minhas frutas. Nossa, eu peguei só fruta inútil, cara. Eu vou esconder as minhas frutas, porque aí quando o PVP ficar on... Ele vai tá bem GG com as frutas escondidas, tá ligado? Mas o problema é... Eu não tenho Ender Chest, mano. Eu vou virar o mendigo do Ender Chest, tá ligado? Porque eu já vou até fazer um meme. Crazy 177 mendigando o Ender Chest. Meu Deus, o Ender passou aqui no rasante, véi. Tem Ender Chest aí, não, amigo? Cara, é isso que eu tô procurando. Nossa, então esquece. Então, sabe o que eu acho que tem? Os meninos ali, véi. Se eu não me engano, o Lost tava com... Nossa, você não tem nem o olho do Ender? Nem, nem abri Lucky Blocks. Deixei minhas 60 Lucky Blocks no Ender Chest. Nossa... Mas o Lost tem, pergunta lá pra ele. O olho do Ender? Será que ele trocaria? Não, ele tem Ender Chest. Ele tem Ender Chest? Tem, eu vi ele com um na mão. Sério? Sim, só que eu nem pedi pra ele. É, pedir pra ele vai ser meio complicado, né? Eu acho que não vai dar nem ferrando. Eu acho que dá sim, ó. Eu vou ficar vendo. Se ele não der, a gente derrota ele. É, bom. Tem que achar ele primeiro. Se é onde ele colocou esse Ender Chest. Eu tinha que achar... Eu quero muito... Eu preciso muito do Ender Chest, mano. Eu tô com algo muito importante. Então, eu também tô com algumas coisas importantes. Ele tá aqui na... Ele tava pela casa. Calma aí. Pela casa? Mas tem várias casas aqui, Crazy. Então, é isso que eu tô vendo. Será que ele colocou em alguma dessas casas? Não tenho a menor noção, véi. Mas se ele emprestar esse Ender Chest, vai ser muito bom. Mas eu acho que ele não empresta não, viu, mano? Pra ser bem sincero, eu conheço o Lost. Será? É bem desgraçadinho. É mais fácil procurar o Ender Chest do que achar. Do que, tipo, eu pedi pra ele emprestar, tá ligado? Eu já achei ele já, por exemplo. Já achou? É que normalmente ele é bem amigável comigo, cara. Então... Ah, é com você, né? É, se ele não emprestar, a gente derrota ele. Fácil, simples. Vê aí se ele vai emprestar, então. Quero aí, quero aí. Que ele tá com a... Ele tá com a mera, mano. Ele tá com a mera? Tá, tá com a... Comeu a fruta mera, mano. Ué, que maluco louco. Aparentemente ele tá com a mera. Ele nem te respondeu, né? E tem o T-Sh aqui com a gomo. É, eu vi isso também. Tô seguindo aqui o T-Sh. Eu tô me perguntando onde tá o resto do pessoal, mano. Eu vou ver se eu procuro uma coisa. Olha lá, falei que não vai emprestar. Não vai emprestar, pode esquecer, cara. Bom, vê se acha alguma coisa que eu tenho enchei aí. Eu vou procurar algo por aqui. Não, pode ser. Eu preciso achar um Duffy. Duffy? Cara, tem um lá onde você me encontrou. Sério? Uhum. Você não viu não? Não. Bom, quando o PvP ficar off, qualquer coisa, eu derroto um deles pra pegar o Ender Chester. Eu tenho certeza que eles devem ter. É, bom. A gente se encontra. Demorou. Bom, agora é só em busca do Ender Chester mesmo. O Inete tá atrás do Ender Chester. Eu tô atrás do Ender Chester. Tá todo mundo atrás do Ender Chester. Cara, nós estamos virando aqui os pobres coitados do Ender Chester. Por favor, alguém ajude os meninos do Ender Chester. Caraca, mano. Será que eu gosto de emprestar dele? Eu acho bem difícil. Se não emprestar, eu derroto ele, tá ligado? Porque é assim, mano. Ou você me ajuda ou você vai ser derrotado. Porque a partir de agora eu sou do mal, mano. Eu sou vilão. Tá ligado? Ninguém mandou aí. Fui diagnosticado como o vilão. Meu Deus, que vergonha, galera. Não, pelo amor de Deus, cara. Tá, mas eu sou vilão, cara. Bom, vamos esconder aqui minhas frutas. Porque eu tô com uma Yuki no meu inventário. E eu com essa fruta sou muito chato, galera. Então, caso eu perca a minha Suna, eu uso a Yuki, tá ligado? Porém, o meta não é nenhuma das duas. O meta é usar a Ito. Pra aproveitar que eu sou vilão, eu quero usar a Ito, tá ligado? Tá, vamos colocar aqui. E GG. Pronto. Se alguém me derrotar, ninguém vai pegar essas coisas. Pronto. Caraca. Então, meu meta mesmo é usar a Ito, cara. A Ito vai ser a melhor coisa do mundo. Porém, eu não tô tendo sorte de pegar uma Ito. Eu abri já muitos baús e não peguei Ito. Mas não tem problema, não. Vou só esperar o PVP dar um Fire. Esse PVP dar Fire e Fire, enfim. Já era. Mano, eu vou aproveitar que eu tenho dinheiro também. Eu vou comprar um modo. Eu guardei meu dinheiro ali. Eu vou comprar modo, tá ligado? Porque se vem o olho do Roger, eu posso ficar muito tranquilo também, tá ligado? Tudo bem que eu já tenho o modo Sulong, que ele é mais forte. Mas é bom ter o modo Reserva. Vamos ver se vem o olho do Roger. Normalmente eu sou bem sortudo e vem o olho do... Ah, do Kobe, mano. Nossa, eu vou até jogar fora, velho. Se eu tivesse lava, eu tacava na lava na hora do Kobe, cara. Bom, só esperar o PVP ficar um Fire. Ficou um Fire, fio. Eu derroto esses desmilinguidos aí, velho. Porque ninguém mandou aí regular pra mim, tá ligado? Mas é isso, mano. Vou até apertar se o PVP tá on. Já, o PVP tá on e o Tenchi tá ali. Bom, eu falei que ele ia pra cima, né, galera? E combinado não é caro. É só achar o Tenchi. Cara, ele tá... O Tenchi tá de gomo, mas a minha pergunta é... Será que ele sabe usar o gomo gomo? Bom, tem que achar o Tenchi ou o Lost. Deles são frutas de corpo a... Do Lost eu não sei qual fruta ele tá. Tenchi é fruta de corpo a corpo. Minha fruta é de Stun, então o PVP contra o Tenchi seria perfeito. Tá, eu tenho que só achar o Lost. O problema é... Se o Lost tiver uma fruta de longa distância, vai me complicar. Porque o meu Stun é de curta distância. Tá, cadê o Tenchi? Tem que achar o Tenchi ou o Lost agora, cara. Achei um dos dois, já era. Vai ser o Metal, o GG. Cara, se pá, eu vou começar a voar. Em busca deles. Voando vai ser tipo... O... A Tenchi já foi. Meu Deus. Eu não encontro ninguém. Quem tá aqui? Lost? Nossa, Lost tá do quê? De mera? Já foi Stunado? Nossa, foi Stunado, tomou, galera. Vou Stunar ele de novo, só pra deixar de ser bobo. Ele usou o hack da observação. Ah... Ele usou o hack da observação, velho. Ele vai cair aqui perante o meu do rei. Vai ser Stunado. E vai perder agora. Olha isso. Nossa, olha isso. Nossa, já era pro Lost. Já era pro Lost aqui. Calma. Olha isso. Ele fugindo. Oh, Lost, você sabia que eu vou também, né, cara? Eu não sei se você sabe disso, mas eu vou também. Bom, ele vai ficar correndo de mim. Deixa eu pegar um negócio longo aqui. Meu Deus, velho. Tá, Lost. Já era. Meu Deus do céu. Meu Deus, mano. Nossa. Calma que ele tem uma coisa interessante aqui, cara. Nossa, calma aí. Peguei? Peguei. Peguei Ender Chast. Nossa, e peguei negócio de hack do rei também. Peguei. Oh, sai daqui, Tietchan. Sai daqui. Oxi. Deixa eu falar. Pronto, peguei Ender Chast. É o GG, né, cara? Bom, já já eu vou lá e pego... Impressa. Vou deixar no spawn. Tá no meio aqui. Vamos deixar esse Ender Chast no meio. Pronto, tá literalmente no meio o Ender Chast. Caraca, velho. Tá, agora... Nossa, é outro modo long. GG, cara. Nossa, tem um sujo Luffy aqui. Guarda esse despertar aqui. Guarda esse fragmento. Cara, o Lost tinha uma coisa muito boa. Ele tinha essa OP. Eu posso usar ela pra despertar minha fruta, tá ligado? Cara, eu acho que pode ser tanto quanto interessante, né? Deveras interessante, eu diria. Cara, acho que eu vou derrotar esse Luffy aqui. Só vou pegar logo os fragmentos dele também. Vou evitar que esse Luffy tá aqui moscando. É, Luffy. Dá aí o seu fragmento, vai. Pelo amor de Deus, cara. Dá o seu fragmento aí, vai. Só pelo roleplay, mano. Tô vendo aqui o Luffy. Cara, eu acho que o Tenshi, ele perdeu e não tinha haki. Ou ele não soube ativar a G4 dele. Porque agora mudou a forma de ativar a G4. Não é mais botão direito, tá ligado? Você tem que colocar na mão e equipar no capacete. Então, eu acho que ou o Tenshi não sabia equipar a G4. Ou ele não tinha haki pra usar a G4, tá ligado? Cara, é uma incógnita. Mas aí vocês comentam o que vocês acham que o Tenshi fez. Bom, fiz uma pergunta ali e pinei, né, véi? Porque se ele tiver uma dessas... Cara, eu acho que ele já vai despertar a fruta dele. Então, o problema vai ser o quê? Eu vou ter que despertar a minha sozinha. Sozinha não, né? Meu Deus do céu, eu sou homem sozinho. Mas surgiu o problema. Eu tenho que ir atrás. Troca a fruta do lado do bem. Eu tenho Tenshi. Bom, por qual, né? Por qual? Vamos ver qual foi o tri... O que ele tem? Por Ryu, Ryu. Ah, mano, tá de sacanagem, né, cara? Ryu, Ryu, véi. Ryu, Ryu. Ryu, Ryu. Não, né, mano? Meu Deus. Como eu queria uma Ryu, Ryu? Cara, eu trocaria... Peraí. Tenshi. Troca por Mera. Bom, Mera é uma fruta do lado do bem. Mas aí eu teria... Ah, me encontrou no bug. Cara, será que o Inigo quer falar comigo? Pode ser uma emboscada. Mas deixa eu pegar aqui minha... Tá, se é pra encontrar no bug, o bug é aqui. Calma, guarda isso. Vou pegar minha OP. Bom, pode ser que seja útil. Aí, meu Deus. Ah, bom, é você. Nossa senhora. Tá saindo. Foi bom, é você. É você. Cara, olha, é o seguinte, mano. Pode falar. Eu já peguei tudo pra fazer a Rage, velho. Pegou? Mano, eu acabei de pegar uma OP. Só que eu não tenho a outra coisa, tá ligado? Eu tenho as... Eu tinha as duas, velho. Olha o Tenshi. Então, aí. O que que... É, tacando o Tenshi, né? Tá mortinho, coitado de... Ô, os ataques da... Da Moti é muito OP, tá? Tá. Ele usou... Nossa, eu usei o Haki sem querer. Eu fui usar meu modo. Ele comeu uma fruta. Ele comeu a Hill Hill. Ele comeu uma fruta. Meu Deus, ele se matou. Ele comeu duas frutas. Meu Deus, que burro, mano. Meu Deus. Que anta, velho. Nossa, por que ele fez isso? Porque ele é uma anta, mano. Nossa. E aí, pronto pra fazer a Rage, mano? Ah, bora? Ó, os points vai pra se dropar, meu, tá? Eu não vou pra se dropar na Rage. Tudo seu, tudo seu. Na Rage, ele dropa bastante. Então tá. Ah, vai ser bem easy derrotar ele aqui. É, eu tô com a fruta dele. Ô, sabia que eu fui tirar um PVP com o Tenchi e a gente teve embate de Haki? É sério? Ô, sabia? Eu acho o meu Haki o mais bonito. Eu não sei qual você tá, mas talvez a gente esteja com o mesmo. Katakuri. Não, então eu acho que o meu é mais bonito. Quando você for pra longe... Olha aqui, vou usar ele bem longe pra você ver. Mano, eu usei ele no Katakuri, mano. Ué, eu tenho a mesma cor que o meu, Zé. Não, é rosinha. O seu é roxo. Ah, o meu é quase um rosa, mano. O seu é do Flamingo? Do Flamingo. É. O que é isso? Ah, os biscoitos. Eu fiz o do do Flamingo porque eu sabia que você ia fazer o do Katakuri. Então eu falei, eu não quero ficar igual a todo mundo. E bom, quis fazer o do do Flamingo. Acho que vai ser bem GG, tá ligado? Nossa, é bem difícil derrotar isso aqui, cara. Mas se derrotar, mano, eu vou deixar minha mochi tão forte, cara. Então tá escrito. E depois vai ter a goma ainda pra lotar contra... Não, a unica. Vai ter a unica. Mas não tem problema, não. Minha fruta dá stun, então qualquer coisa eu consigo stunar. Qual fruta você tá? Tá de stunar. Todos os ataques que eu tô no meu inventário, tipo, eu só não com três. Mas é os três de stun, tá ligado? Bom, eu sou imortal, então tá suave, mano. É, eu stuno o cara e, galera, bato. Eu sou bem imortal, mano. Então tá muito de boa, velho. Só se alguém chegar aqui pra tirar PVP, tá ligado? Aí a gente vai ter problema. Mas por enquanto, mano... Cara, eu acho que ninguém vai chegar. Porque o Lost tava de merda. Derrotei o Lost bem tranquilo. Não duvido não, velho. Já viu o Tenchi e o Lost? Os dois são loucos. É, isso sim, isso sim. Ah, mas eu acho que eles não dariam muito trabalho, não. Porque alguma coisa eu stunaria eles e você usaria aquele seu ataque que bate um monte. Eu tenho stun também, mano. Então, é, bem GG. Calma. Bom, agora voltou aqui meu haki. Foi você? Foi você? Foi você? O quê? Foi você? Eu que usei o haki, sim. Ah, tá. Nossa, me assusta não. É que voltou meu haki e falei, ah, vou usar, né? Não me assusta não, pelo amor de Deus. Não, tô de boa. Eu já dei três pulos pra trás ali já. É que eu tava sem haki antes porque o meu tinha dado tempo, tá ligado? Aham. Vamos aí. Eu vou ficar sem haki porque se eu ficar com o haki ativado eu vou te acertar. Não, de boa. Eu tô aqui, nossa. Pra mim é melhor ficar sem haki. Eu tô tomando cuidado pra mim pra não te acertar. Você tá de ouro também? Tô, ué. Caraca, o seu dropou fácil de primeira? Dropou, acho que foi de segunda. O meu foi de primeira. Caramba. Foi muita sorte, foi muito de primeira. Tá quase indo. E esse laço do Oden também foi de primeira. Ó o Niko. Opa, opa! Opa! O quê? Pegou o bagulho do Katakuri? Opa! Do general, moleque. Sem jeito. Agora é ele. Só bater no Niko. Agora é só bater no Niko e não vai ser problema nenhum, mano. Nossa, não. Só tomar cuidado. Caraca, peguei um dos itens mais OP. Peguei o item mais OP, mano, da real. É, de regen, só perde pro capacete do Roger. Nem isso, ele é a mesma coisa. Ó lá, o Lachinha. Fica esperto. Ele tá olhando só. Calma aí. É, tá olhando. Ele tá com a Mori. Nossa, ele tá com a Mori. Eu tenho uma dessa também. Ah, falei. Sério que tentou me stunar? Calma aí. Falei, mano. Falei, velho. Ele me stunou, velho. Calma aí. Ele tá sozinho? Não foi ele. Não foi ele que eu stunou. Não foi ele que eu stunou? Não. Foi o Tenshi. Beleza, calma aí. Tô chegando. Nossa. Tenshi foi morto, Jara. Foi o Tenshi. Foi o Tenshi. Jara, grudei o Lachinha aqui e matei. Nossa. Mano, eu falei que eles iam atrapalhar, pô. Mas os caras também é muito bocó, né, mano? E ele tava com uma dor, mano. O Tenshi tava segurando uma dor. O Tenshi tava com uma dor? Eu esqueci. Pô, peraí. Eu peguei a Mori. Peguei a Mori agora. Pegou? Então é isso que eu ia ver. A Mori, velho. A Mori é muito roubada, cara. Não acho que ela tá roubada, não. Eu acho que é, velho. A Mori tem uma... Eu já testei. É que você já viu ela despertada? Não. Ela despertada tem um modo. Eu sei. Que é um modo que chega perto do Nika, tá ligado? De força. Tô ligado. Eu já testei já ela. Então. Não luguei ela, né? Mas já testei ela já. Ela é uma futa boa. Ah, legal. É, agora eu tive que usar aqui meu hackzinho. Mano, eu nem preciso, velho. Meu regen volta na hora, minha vida. Aqui o meu já tá voltando já. Já tô com 100 de vida de novo. Mas esse bicho arrancou 120 de vida. Mano, eu quero virar o próprio Katakuri, velho. Você vai fazer tudo do Katakuri? Oxi. Se eu puder fazer o que eu puder fazer, eu vou fazer, mano. Eu tenho que fazer essa rage umas três vezes que eu quero pegar o Mogura. Ah, sim. Eu tô bem de boa com as coisas do Crocodile. Mas se eu perder, tipo, a Suna, eu já tenho outra estratégia, tá ligado? Mas tá bem safe. Então, eu tenho uma estratégia aqui até então e eu não sei o que eu vou usar ela. Mas, bom, por enquanto eu tô de Katakuri. Legal. Nossa, esse Kizan. O Lodge tava aqui perto, tá? Eu vi. O Lodge tava aqui perto. O cara veio atrás do nosso lado. E morreu com o Pizan. Ele não sabe nem se proteger do Luffy. Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. Que dó, velho. Que dó, velho. Então. Tá, já era aqui esse Nika. Pô, se tu é do bem, foi louco. Tô sem fruta do bem. Meu texto falou. Aí, foi. Já era fruta despertada. O Rage Complete já era fruta despertada. Nossa, que GG, mano. Muito GG. Meu Deus, que GG, mano. Que GG. Eu ainda peguei uns bagulho aqui. Que agora eu vou ficar... Você pega o dinheiro pra me arrumar? Peguei. Você consegue me arrumar só um dinheiro? Mais, mano. Mais dinheiro, mano. Tô pobre, velho. Tu já me devi muito, mano. Não, eu... Lembra daquele primeiro pagamento? Te pago duas capas. Tá louco? Jamais. Por quê? Nem precisa... Tá louco? Você acha que eu sou bom? Ah, você quer dinheiro? Não, mano. Eu vou criar algo útil depois. Relaxa. Não, aí você pede. Aí você pede. É, então. Não tenho nada útil agora em mente, não, mano. Eu tô com o cachecol do cataculho. Tem Regen 5. Você veio me oferecer capas, moleque. Bom, é que não tem outra coisa que veio na minha mente, tá ligado? E essa capa eu peguei e derrotou nos outros também. Então... É, então. Pra mim ela é inútil, né, mano? Regen 5, né? Não tem muita... Pior que eu... Nossa, mesmo... Não tem muita... Não, foi... Foi mal, mano. O teu banco hoje não vai poder te ajudar, não, velho. Eu já sei o que eu posso te arrumar depois, então. Se tem uma ideia. O guepo. O guepo? Nada a ver. Eu consigo pegar sozinho. Ah, então não sei. Vai saber se você tá com preguiça de fazer 25 missões. Não tô com preguiça, não, velho. Bom. Eu quero alguma coisa útil, mano. Quando você puder me ajudar, beleza. Ah, você... Não, é melhor você pedir. Eu não sei o que vai ser útil pra você. Mano, uma das coisas que eu vou precisar é de fazer auto-rage. Outra-rage? Faço. Já tem a op. Demorou, então. É, e eu faço e te chamo. Eu chamo você, trela, pra nós fazermos junto. Então. Porque a outra coisa que eu vou precisar é auto-rage, mano. É, eu faço. Eu preciso muito. Isso é fácil. Não, eu consigo. Tá, a gente faz auto-rage. Só que o cachecol pode ser meu. Tá louco? Você vai ficar com dois cachecol? Me deve, mano. Caraca, mano. Ô, tu me deve, mano. É porque tu quer dois cachecol? Tu já tem um. Ué, porque sim, véi. Não, de boa. Tá bom, tá bom. Você vai ficar com o cachecol. É, o item. O item é meu, né, mano? Tu me deve. Vai ser um pagamento. Você vai estar me pagando e pegando meu pagamento ainda? Não, não, não. Eu te dou a RAID. Só que dessa vez eu não faço, então. Pode ser? Demorou, véi. Que aí eu vou e faço outra coisa, né? Tipo. Tá bom. Porque aí eu... Ah, sei lá o que eu faço. É isso. Mano, é mais fácil fazer a RAID junto do que não aproveitar a RAID, véi. Não, é porque aí eu faria duas RAID. Porque, mano, eu falei que eu só não vou te dar o cachecol, véi. Os points up você pode pegar, mano. Ah, então eu ajudo. Se eu puder pegar o points up e o dinheiro, porque dropa de bastante dinheiro. Não, o dinheiro eu pego. O dinheiro você pega? Mas os points eu pego. É, o points up eu pego. Pego, o points up você pega. Ah, então tá bom. GG, então. Eu só quero os itens e o dinheiro, mano. Beleza. Pode ser. Combinado, então. A gente se vê depois. Tenta pegar uma RAID logo aí pra gente fazer. Não, de boa. Eu já... Porque essa aí foi na minha conta, né? Tá. Não, eu falo. Eu faço, eu faço. Beleza, então. Tô na espera. Beleza. Tá, agora eu tenho que falar com o Tenshi, galera. Eu tive uma ideia. Calma, cadê o Tenshi? Tenshi tá aqui no spawn? Mano, eu tô spawn. Vou falar pra ele. Eu vou falar pra ele, hein. Calma aí. Pronto. Tô aqui no spawn, no meio, junto com o Lost. Cara, falar com o Lost também seria uma boa, né, mano? Lost, cara. Lost, 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 Lost. Bom, ele é mudinho. Caraca, Lost. Tu é mudinho? Beleza, então. Eu vou deixar esse cara aí, velho. E esperar o Tenshi voltar. Agora eu tive uma estratégia em mente, galera. Hum... RAID? Ai, que susto, moleque doido. Cara, você é o quê? Eu sou... Mano, acho que eu sou do bem. Não, não, não essa de bem e mal. Arqueólogo. O que que você... Sou médico. Médico? Ai, maninho. Oi, o quê? Preciso de um arqueólogo. Não tá afim de me ajudar, não? Como? Bom, eu tenho uma proposta pra fazer pra ti. Crazy! Oi. Oi? Me chamou? Tá, você é o quê, Tenshi? Médico. Caraca, mas só tem médico aqui? Bom... Ô, peraí, você vê que essa fruta aqui é boa? Ela é do mal. É que eu estou me matando por quê, maninho? Ela é do mal. Você tem alguma fruta do bem? Cara, eu tenho uma coisa do bem, mas teria um preço. Qual que é o preço? Vai. Eu mando essa? Bom, um de vocês tem que ser arqueólogo e me ajudar no próximo episódio. E como que eu vou fazer pra virar arqueólogo? É, então. Acho que ia com esmaralda, né? Trinta esmeralda. Ah, então é suave. Você tem esmeralda, Losh? É só isso que você quer? Você não quer nada? Buda? Não. Não. Só isso. E eu arrumo... É namoro, hein? Não. Não. Vocês vão morrer. Ok. Cuide. Cara é chato, né? Eu quero usar o Ender Chess aqui. Calma. Cara é chato, né? Ele tá atacando você, Crazy. Cara é chato, né? Não tá atacando, não. Então, eu quero usar só o Ender Chess aqui. É... Bom... Eu dou uma Sandai pra vocês. Aí, tudo bem. Eu não posso usar e... Então, manda aí pra mim. Tá. Vocês estão sem nada aí também? Tá aí, tá. Eu morri, velho. Então, é que o meu Ender Chess tá cheio. Eu não consigo colocar nada no meu Ender Chess. Então, essa Sandai... Vai só me fazer o favor de tirar ela a triada de mim. Ah, tá. Entendi. Mas é praticamente isso, então. Só a Esmeralda. É o artiólogo, né? É isso. Trito Esmeralda. Deixa eu me dar o quê? Deixa eu me dar o quê? Você não falou até agora. Ó, eu já dei uma Sandai pro Lost e dou uma fruta do bem pra você. Não, eu quem pegou foi ele, a Sandai. Não, é. Você deu uma Sandai pro Lost, mas e aí? Olá, você quer uma tripo Katana do Zoro? Eu quero. Manda aí. Tá. Acho que tá lá no meu bolho escondido. Tá, tá. Mas por enquanto eu uso essa daqui, ó. A Soul... Tá, esse daqui que é do Brook. Então, eu não sei falar esse daí, não. Mas é que eu preciso tirar o espaço do meu inventário. Tipo, o meu inventário tem modo do Sand e tal também, que é tudo coisa do bem. Eu não posso usar e... Ah, o Tej tá pegando tudo, velho. Tá, aí você se resolve. Eu só quero Trito Esmeralda. Pode ser? Pode ser. Eu te dou agora, se eu quiser. Não, não dá agora não. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Me segue. Não, eu quero virar um arqueólogo. Se esquece. Pode ser qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois. Nós dois. Ele pegou tudo que você dropou, velho. Tá mentiroso. Tá, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Alguém só vira arqueólogo. Você tá falando que foi o cara? Tá, velho. Vire aí, vire aí. Vire aí, arqueólogo. É, cadê? Ele tá tentando virar. Ô, o cara tá se mexendo aqui. Vire arqueólogo aí, velho. Vire aí. Depois você volta a ser médico. Você tem aquelas caixas de minério? É isso aí, mano. Já que ele já virou arqueólogo. Então, vocês me ajudam amanhã a derrotar... Não, nem derrotar. Só encontrar um ponegrifo pra mim e abrir ele. Ok, mas por que você quer dizer isso aí? Eu não tô entendendo por que você quer. Eu não manjo. Eu quero zerar, Aldo. Ah, tá. É isso? E daí você vai pagar que fruta que você não falou até agora. Ah, uma fruta do bem que eu vou pegar. Eu tenho muito tipo... Eu quero a Mero de volta. Você quer a Mero? A Mera. Mera? Cara, mas vocês só querem fruta de raid, mano. Vocês não querem uma coisa melhor, não? Não, tipo... Sei lá. O cara é Nika. O cara é Nika. Meu Deus, mano. O quê? Meu Deus. Ignora, ignora. Como eu vou te dar Nika? Primeiro você teria que despertar a sua fruta, tá ligado? Cara... Não, bora fazer... Eu peço uma fruta que você me dá suave. Ó, uma fruta que não seja de raid, por favor. Um e ouro, uma e ouro e... Sei lá. E ouro? Um ice. Ice é do mal, mano. Ice é do mal, mano. As duas de... As duas de neve é do mal, ó. A yuki e a rie é neutra? A rie é neutra, não? Tá, então eu posso te ajudar com a rie, tá ligado? E a yoro. E a yoro? Não, a rie é do mal. A rie é neutro. O... Kizaru não é do mal. O Alkid... O Kizaru, calma lá. Que é o Alkid que usa a rie. O Alkid não é do mal. O Alkid é neutro. Cara, se você encontrar agora um... Um... Um maldito Mihawk, eu derroto ele. Em... Calma, eu tenho uma rie. Você tem a rie? É. A gente é, pô. Arruma aí, pô. Pode pôr. Enfim, eu vou atravessar entre esmeraldas. Porque eu não abri meus lucks, então... Eu vou atrás e daí se eu virar arqueólogo e achar o bonegrifo eu te aviso, beleza? Pode ser. O Alkid, se você encontrar também um... Um maldito Mihawk, eu já derroto ele aí pra você, tá? Deixa eu ir, mano. Só você encontrar aí. E você fala aí no chat, tá ligado? Porque aí você já pega a sua Yoro. Porque vai ser bem... Cara, enquanto o Alkid não encontrou, eu vou continuar farmando. Que susto, mano. Eu não sei se eu juro do nada. Tem um aqui na fonte. Na fonte? É. Você quer que eu derrote ele, então? Vem cá. Tá, não demorou. Eu derrotei ele bem fácil já uma vez. Então, de segunda vai ser fácil, né? Oi? Me mata também não, né? Não, vou te matar não. Você só deve estar no efeito do Haki. Se ele só sair da água, que eu não posso ficar lutando na água. Porque na água só suna, né? Suna e água não combina muito bem, cara. Cara, e meu modo acabou de acabar. Então, são duas coisas que não combinam muito bem, mas... Beleza. Cara, é bom que o Mihock é bem fraquinho, cara. Se liga, olha a vida dele. Olha isso. Tá, aí se ele dropar Yoro já é sua, tá ligado? Eu tava tentando derrotar o Sanji pra te dar... No modo dele, o Diablo Jump. Ele é um modo muito bom, tá ligado? Porque ele é rápido e força 4. Então, bom. Pode ser que parar um pouco com o modo long. Só muda que o modo long é força 5 e velocidade 7. Mas no quesito força, uma mais de diferença não faz tanta diferença numa addon, tá ligado? Calma. Sei lá, eu acho que tu prefiro a sua long, que é mais rápida. Ah, então você vai ter que conseguir de novo. Não vou arrumar, não. Deixa eu ver. Não, isso aí tá suave, só. Legal. Você acredita que esse Mihock não dropou Yoro? Eita, quem disse ali direito aí, rapaz? Tô olhando aqui direito. Você vai ter que achar outro. Eu já fiz a boa de derrotar fácil, mano. Você tem que achar o Tu Mihock aí, tá ligado? Vai pegar Yoro, papum... Porque, tipo, se você achar, eu derroto. E o Mihock não é difícil de... É o drop. É, é o drop. Mas ele... Então, eu peguei a Yoro de primeira. A Minen falou que pegou de segunda. Então é isso. Aqui. O quê? Tem um Sanji aqui. Onde? Que eu achei o Anthony. Cadê você? Tô travado pra gente deixar esse aqui. Ah, vocês põem o Sanji aí? Ele dropou uma coisa. Ele dropou um Diablo Jump, esse daqui. Então tá, se eu pegar o Diablo Jump aqui, vai ser bem GG. Deixa eu ficar aqui já, tirando esse PP com ele. Nossa, travou aqui tudo. Ele já ativou os negócios. Cara, deixa eu ver o Sanji. Ô, peguei dois Diablo Jump, cara. Ô, ali tem outro Mihock. Siga. Tá. Pode usar esse modo aí. Você pegou outro Mihock? É, eu achei ele. Não, não peguei, né? Eu achei. Como é que eu pego o Mihock? Não, é modo de falar. Você achou outro Mihock? Tá, deixa eu derrotar esse... Esse mardito. Tá aí o Diablo Jump já, tá? Modo bom pra você. Eu vou... Vou pegar esse bagulho, então. Ó, então, é só você achar o Ponegrifo. Ó, tô ajudando vocês, cara. Se vocês tentaram me atrapalhar, eu tô ajudando vocês, mano. Eu só quero, eu só quero, tipo... Não precisa nem me ajudar a lutar. Eu só quero que vocês encontrem um Ponegrifo pra mim, tá ligado? Já é. Só, tipo... Só aí. Você encontrou o Ponegrifo? Já era, tá ligado? Não precisa fazer mais nada. Calma aí que o Mihock aqui também... Às vezes, de vez em quando, ele dá uma machucada, né, mano? Vou pegar aqui o meu laço. Pronto. Eu tô sem o laço. Aí, sem o laço... Não rola muito, né? Beleza, Mihock. Galera, o Mihock aqui já... Já vai de vala. Calma. Galera, vai ser só dropar e ouro, lógico. Vamos. Aí, dropou, dropou. Peguei, peguei, peguei. Dropou, dropou. Você não viu no meio, não? Pegou? Peguei aí, GG. Tá pago? Tá pago, eu acho, né? Ah, pô. Um modo de 4 de dano. Não, de 4 de força. E... Pô. Aí, ouro. Aí. Pago, né? Obrigadão. Agora, tá pago. Não, você vai ter que... Não, na próxima ina, então, você vai ler o Ponegrifo pra mim. Eu leio. Você vai ler mesmo? Ah, GG. Agora é o texto. Eu vou falar com o Tenchi agora, tá? Tchau. Tá, é nóis. Valeu. Então, tamo junto. É, galera. Bom, eu quero que ele leia o Ponegrifo pra mim. Por quê? Porque eu vou pegar o chapéu do Roger. O chapéu do Roger da região é igual ao do Catacuja. E como o negócio do Catacuja vai ficar com o Inei, eu fico com o do Roger. GG, tá ligado? Aí, eu fico com o do Roger. Se dropar a espada Ace, vai ser bem GG. Eu tenho muito dinheiro. Tipo, muito, muito dinheiro. Então, pra conseguir essas frutas que o Inei quer, vai ser, tipo, muito fácil, tá ligado? Então, bom. Eu acho que eu vou fazer também o modo história pra pegar o meu guepo. E aí, eu vou pegar o outro. E aí, eu vou pegar o meu guepo. E aí, eu vou pegar o meu guepo.